E no vídeo de hoje, pessoal, nós estamos aqui com um dos melhores controles custo-benefício que você vai encontrar na atualidade. Esse daqui tem qualidade e funciona muito bem. Tô aqui com a TV Samsung CU7700 e será que esse controle serve pra jogar aqui o Game Pass? Olha só, uma ótima opção pra quem não quer comprar o controle Microsoft, que é caro pra caramba, né? Tá na faixa de R$430, R$500, você vai encontrar no mercado brasileiro. E esse cara aqui, pelo menos na data de gravação desse vídeo, tá custando em torno de R$150, já incluindo impostos, comprando lá fora, né? E como a gente pode ver aqui, pessoal, ele tá funcionando, tô conectado com o FIFA no Game Pass. Olha aqui o menino Ney com a bola, fazendo aqui controle pela direcional. E olha só, vou fazer um golaço aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo? Opa! Peraí que essa não valeu, hein? Isso aqui foi pênalti já, vamos lá, vou fazer o golaço pra vocês aqui, hein? Se liga, se liga, se liga. Ah, não, não, não deu certo, peraí. Vamos lá, mais uma vez, mais uma vez. Por cobertura, vai. Guzinho aqui por cobertura pra vocês. Opa, errei na dose, vamos lá, última vez, última vez. Se não for nessa aqui, eu desisto, hein? Se não for nessa, eu desisto. E muito forte de novo. Ah, caramba. Não, tem que tentar mais uma, mais uma, mais uma. Só mais uma. Mas pelo menos, nem assim foi, cara, sou ruim demais. Bom, não se importem, pessoal. Vamos ao que interessa, né? Pra falar um pouco aqui da funcionalidade dele no Game Pass. Ele funcionou muito bem e tem um truquezinho aí que, às vezes, você, por não ler o manual ali, não é do seu conhecimento, você precisa fazer uma pequena ajuste aqui pra que ele funcione aqui no Game Pass. Ele vai funcionar no Windows 10, vai funcionar em dispositivos Android, inclusive Smart TV, e também no seu smartphone, tá? Se você usar um adaptador tipo C ou até mesmo na conexão ARD pra fazer a conexão, você vai conseguir conectar aqui o 8-bit pra conseguir jogar aí o seu jogo no Game Pass, tanto no smartphone ou, no caso aqui da TV Samsung, seu 7700. Vamos lá. Eu tô aqui com o dongle conectado na parte de trás da TV. Não vou tirar aqui porque tá um pouquinho de ruim acesso. Me matei um pouco pra colocar aqui. Mas é só conectar o dispositivo na sua Smart TV. E pra funcionar, você vai precisar tá com o controle desligado. Aperta aqui pra desligar, ó. Ombé desligou. E você vai apertar esse botãozinho aqui, que é o botão Home, mais o botão B, tá? Se você conectar direto, não funcionou na sua Smart TV. Apertou, mexeu aqui os botões, não reconheceu. Aperta o botãozinho aqui de iniciar, o botão Home, mais o botão B, que ele vai entrar aqui no modo de pareamento pros sistemas Android. E aí, ele vai reconhecer normalmente na sua Smart TV, tá, pessoal? Aqui você vai conseguir jogar todos os jogos aí do xCloud sem nenhum problema. Aí você vai falar, mas você tá no xCloud mesmo? Não tem console, ó. Aqui na minha bancada não tem nenhum console, tá? Eu só tenho Smart TV, eu não tenho o Xbox. Gostaria de ter um, mas não tem. Aqui é só o Game Pass mesmo. Vou sair aqui do jogo, ó. Saí. E aqui temos a avaliação aqui, a experiência do Game Pass. E olha só. Aqui estou no Cloud Game Beta aqui da Samsung, tá? Smart TV CU 7700. E aí você vai me perguntar, cara, vai funcionar em todas? Jovão, vai funcionar em todas aí, todas as Smart TV Samsung? Olha, isso não é garantido, tá? Eu já testei aqui nessa Smart TV outros controles que funcionaram. Tem uma lista aqui de sete controles... Dos sete, não, se não me engano, cinco controles, tem seis com esse. Depois eu vou fazer um novo vídeo atualizando esses controles que funcionam. E ele vai aparecer aí no card, pra quem tá assistindo aí pelo PC. Eu acho que pelo smartphone também aparece. Se não tiver aparecendo, você pode procurar aqui no canal, que tem um vídeo ali de sete controles pra utilizar na Samsung CU 7700, tá? Esse daqui é novo, eu ainda não tinha testado. Na data de gravação desse vídeo, eu vou fazer... Incluir ele como um dos controles que funciona. E por que que eu falo isso? Não são todos que funcionam, tá? Por exemplo, a versão 8-bit do Bluetooth, na 8000 e alguma coisa, eu não lembro o modelo, eu vi relatos do pessoal falando que não funciona. Conecta, às vezes chega até a reconhecer, mas não funciona todos os botões. Enfim, e aí vai variando. Então, se você vai comprar esse controle pra jogar especificamente na TV Samsung, saiba que o teste, ele tá sendo validado só na CU 7700, tá? Nas outras aí, precisa verificar, até se você já testou aí em outros modelos sem ser a 7700, deixa aí nos comentários, porque ajuda a galera aí que tá procurando controles baratos, com bom custo-benefício pra jogar. Esse daqui é um deles, tá funcionando na CU 7700, tá? Mas como eu falei, pessoal, válido só pra essa TV, tá? As demais você precisa confirmar aí se realmente funciona, tá? Aqui, então, só recapitulando, botão iniciar, mas botão B, ele vai reconhecer de boa e aí você consegue jogar qualquer jogo aqui dentro do Game Pass. E aí, você curtiu esse vídeo rápido? Se você curtiu, comenta aí, deixa os seus comentários se você já sabia que funcionava, se você não sabia, ficou sabendo agora e esse vídeo te ajudou. Não se esqueçam de se inscrever, você que é novo por aqui, clica no gostei e logo tem vídeo atualizado aí com todos os controles que eu já testei e funciona aqui na Samsung CU 7700. E pra você que já estava de olho nesse carinha, tá pensando em comprar, tô deixando os links na descrição, comprando pelo nosso link, você ajuda o canal, não paga mais por isso. Preço bacana na Express, aproveite a promoção de verão e a gente não sabe se vai continuar sendo possível importar por muito tempo, né? As coisas estão meio complicadas com taxação e se tiver taxa abaixo de 50 dólares, como tá tendo nas acima, né, de 60%, pode ser que as coisas fiquem um pouco inviáveis. Então, corre lá e aproveita, hein? Tá rolando promoção.